Olá, aqui é o Tabs, indo de volta com o Dishonored 2. No último episódio, então, a gente estava explorando aqui o conservatório. A gente acabou de descobrir que a nossa querida tia, Delilah Caulding, é imortal. Bem legal, uma coisa bem legal de descobrir que a usurpadora do trono é imortal. Usurpadora, quanto tempo! Bom, vamos conseguir em frente e tentar ver o que a gente consegue descobrir por aqui. O que é mais, né? A gente está enxergando aquele oráculo e ver o que é aquilo, como que a gente pode usar. Ele também descobriu que eles se reuniram na casa do maluco lá, que se eu não me engano era o dono da mineradora, né? Eu acho que era isso, era o dono da mineradora, então ele também está por trás disso. Ok. Pessoal se precisar... Eu, galera, eu acho que é o dela. Seria apenas a nhânicias, vamosיים, andando? Por isso é meio à toa? Tipo, não à toa porque a gente descobriu bastante coisa mesmo. Não tem nada pra gente ir pra cá? Não. Aparentemente não. Ó, a gente vai continuar reto. Ok, tem elevador até. A pessoa morta dentro de uma vitrine. Vamos tirar ela daí? Tá. Eu não quero tirar ela daí porque eu quero tirar ela daí. Estou tirando, atirando, tirando-a. Estou tirando-a dali. Ok, é pra tu questão aí. E pra ver se tem alguma coisa aqui dentro. Não tem. Bem divertido, não termo. Um basement. Mas a gente não é bom pegar o elevador porque tá cheio de bruxa e eles vão descobrir a gente. Então vamos na surdina, nas escadas. Ah, mas a gente vai ter quebrar isso e elas vão ver a gente. Hum. Duas caveiras. Porque daqui a dois cão vão nascer. Se a gente der, virou. Será que dá pra... Tá bom? Não. Não. Não, cara. É isso. Tem ninguém perto. Ok, realmente atirando na caveira-mato. Uh oh. Pronto. Ninguém ativou, então aparentemente tá tudo beleza. Tem um osso aqui pra cima. Alguém? Não. Não. Não sei nem se cadê as bruxas, mas... Ok, tem um monte de bruxas reclamando e falando aqui perto. Eu não sei o que que eu explorei, o que que falta explorar ainda aqui. Eu acho que eu tô no primeiro andar. Ahn... Eu juro do logista, descubra o que Bairn sabe e Brilworth. Falando do ladrão. Ok. Hum. Tem nada falando pra gente como usar o oráculo. Por que dá pra tirar essas coisas? Por que que eu não gosto que fica marcado? É cinco chaves diferentes? Ok. Pra cá, o que nós temos? Piu! Piu! Eu não posso esperar pelo mês de novembro. O resgate é muito melhor. Eu sou um banco que mercury que colocou um pouco de mistério. Eu não posso esperar por alguém aqui dentro? Ahn... Não aparece. Aqui tem. Aqui tem. aqui tem. Hum... O outro lado tem alguém? Só um cara Forcado, tem nada de boa O que tem ali atrás? Vai tirar o maluco daí? Não Ok Aqui não tem nada? Sério mesmo? Ok, não Se não tem nada, não tem nada Tem alguém aqui em cima Eu vou voltar por aqui Porque por ali acho que não vai rolar não Tem um osso louco aqui em cima Não tem nenhuma passagem Se a gente tivesse na parte de matar todo mundo A gente ia matar todas as bruxas Mas por um pouco de tempo A gente ia ter sido mais fácil Mas não A gente quer tudo no stealth A gente preferia ser sem ser visto pelas bruxas A gente pode ir para o outro lado Ou a gente pode subir um andar Onde está a gente? Onde está? Onde está? Ninguém vê a gente Ninguém vê a gente E passamos para o outro lado O que tem aqui? Ahn... Parece que não tem ninguém também Vamos entrar O que é isso? O que é que você mora? Ah, aqui tem duas visões. E uma visão que tá tipo um monchão olhando pra cima. Então deve ser uma cabista daqueles cães. Oi? Oi? Como você me viu? Oh, droga, 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 droga. Não, 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 não. Fecha, fecha, fecha. Pronto, tem ninguém. Vaza. Droga, eu sou a vida. Sinto muito. Passa aí. Ei, droga. Não. Ah, os caras no tentáculo. Ah, meu Deus, meu computador, meu FTS. Fia, sinto muito. Vai morrer todo mundo. Sai, não, me deixa passar. Uma já foi. Desculpa. Ai. Ai. Eu não quero mais matar vocês. Tá fazendo o que? Tem duas ainda. Não, para de pegar essas coisas. Tá tirando essas porcaria na gente. Já deu, né? Elas faltaram a porta... Nossa senhora! O que aconteceu? Fecha isso, não tem nada acontecendo aqui. Elas explodiram o stank de baleia. Nossa senhora! Eu posso mostrar o mundo. Ah, que mórbido. Ah... Ok. Errei. Beleza. Mano, essa bruxa. Ela é um estouro. Ah, ah, ah. Essa foi boa. Ah, essa foi boa, vai. Eu acho que quando ela estava atirando, ou talvez o tentáculo, na hora que ele girou e foi bater, ele bateu nos tanques. O tentáculo trouxe na parede. Eu acho que bateu no tanque e explodiu. Mas voou a bruxa para todo lado. A gente não, a gente quase não perdeu HP. Dificuldade não no difícil é incrível, né? Bom, se livrou de três bruxas. A gente só matou uma. Foi na espadada. As outras se mataram e explodiram os tanques, não é a minha culpa. E se aquela bruxa é um estouro? Essa pedra foi muito boa. Essa bruxa é um estouro. Esse é o seu nome do episódio. Ok, tem mais alguma bruxa sobrando? Eita. Eita. Tem ninguém na UFPS. Beleza, tem mais bruxa lá em cima. Vamos tentar pegar o... A escada e ir para o próximo andar, porque aqui embaixo a gente patou todo mundo, né? Eu estou me sentindo mal de ter matado aquela bruxa da espadada, mas eu não estou me sentindo mal das outras duas que se mataram na explosão. Não é a sua culpa, Emily. Ok, vamos. Aqui em cima deve ter mais uma ou duas, né? O que é isso no chão? Não sei. Ah, tem uma lá do outro lado. É bom que o poloneta a gente pode ver mais longe e pega o efeito. Ok, aqui é onde está o oráculo. Essas instâncias aí, eu lembro disso. Aham. Aham. Não é possível. Isso é tudo. Voltar à vida. Aham. Tem alguém vindo pra cá. Vamos esconder. Ok. Eu acho que tinha uma pendurada ali, né? A gente vai linkar as duas. Eu acho que tinha uma pendurada ali. Aham. 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 Vamos por ela aqui no cantinho. Aham. Aham. Ok. Pode ser. Poderá de afinal. Aham. Não pode ser. Pode ser. Aham. Não pode ser. Não pode ser. bruxa pra gente dar um jeito tem duas sentadas ali tem uma runa logo acima da gente o amuleto eu acho é o amuleto o que o escritório dela ficar pra lá então não é o escritório que a gente quer agora a gente tem que chegar no oráculo não sei o que tem muito problema com o ego o ar ou afim a caiu a medelou está vindo para cá vai ver o corpo e não vejo o corpo por favor ok eu não viu mas ainda não tudo precisa eu acho que a gente tem mais Eu tenho um sonífero. Ahn... Não veio mais pra cá, vai embora. Beleza. Você, vamos tirá-la daqui? Ou não? Ah, deu a larga aí, velho. Pelo menos essa aqui. Eu espero que ninguém veja a Veja. Ok, essa aí tem que parar de pegar livro. Tá só inconsciente. Ela caiu de cabeça lá de cima e tá inconsciente. Ótimo. Eu tenho um sonífero. É isso aí. Moça, para de pegar livro. Pegar não, né? Ele ia ficar fofando o livro, olha aí. Tá achando que isso é uma gata? Ok. É isso aí. Tcharam! 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 É legal. O Jimdash foi cansado. Como isso funciona? O Jimdash foi cansado. O Jimdash foi cansado. O Jimdash foi cansado. Isso parece importante. Eu me pergunto o que ele faz. Escutem o que digo. Mais uma vez, fui assombrado pelos adeus do Oráculum. As lentes originais de Endosh usou no dispositivo e quase me arruinaram. Senti a magia de Delilah tremer e a chama que ela reanimou em mim quase se apagou. Temos aqui outro acidente como esse me custe tudo. A minha conexão com o vazio com a própria magia. Não podemos cometer mais erros. Usarei as lentes descartadas na minha oficina e as destruir. Lembre-se que Delilah depende dos seus esforços. O Oráculum está à sintonia exclusivamente comigo. Não interfiro com o dispositivo. Somente eu tenho a chance de controlar as irmãs oraculares. Brianna Se eu puder sabotar o dispositivo de comunidade, ela será sem poder. A gente também já leu esse. Ótimo. Tá. Então, como a gente está falando. Se a gente conseguir achar as lentes do Endosh e trocar. Quando ela vier aqui usar, ela vai perder todos os poderes. Então isso vai ser bem útil pra gente. Tem que subir lá pra poder pegar aquele amuleto. Eu nem vi se tinha alguém aqui. Eu só fui subindo. Nossa, tem mais pra cima? Não achei que ia ser mais um andar. Ah, aqui é um andar que a gente estava que a gente derrubou as três. Ah, aqui é um andar que a gente derrubou as três. Ah, como que não sobe mais? Daqui? Ah, acho que dá. Talvez. E... Dá. Boa. Tá bem escondido o mesmo lugar. Tem mais ninguém, né? Não. Mais um amuleto. A grande praga dos ratos. Asseminação mortal. Maldição estrangeira. Esse é um dos nomes citados da doença que surgiu rapidamente. Matou dezenas de milhares ao se alastar por gristol. A casa de casa em casa, cidade e cidade, abatendo tanto os ricos quanto os pobres. A cidade capital de Dunwall achou mais que todas... Sofreu mais que todas, sendo então necessariamente popular de pessoas e ratos. Muitos temiam que a praga fosse se espalhar até serconos, mas além do bloqueio naval erguido na época, vários fatores mantiveram a doença longe daqui. Primeiramente, os ratos de serconos se alimentam de larvas de mosca de sangue. E mosca de sangue adulta deposita seus ovos em ratos. Em segundo lugar, os serconianos têm mais saudáveis que os outros. Com as melhores comidas, exercícios matutinos e forte ética de trabalho, temos uma imunidade a doenças que afetam a população menos ativas. E por fim, foram encontrados rastros de poeira de mineração e serconos mesmo durante a grande crise de Dunwall. Essa poeira teve um papel importante. É verdade que a praga foi espalhada por ratos, mas alguns filósofos naturais acreditam que ela foi carregada por correntes de vento. Sendo assim, podemos chegar a essas minas que não só nos trazem riquezas como prata, como também nos protegem disso. Ok. Por que esse livro tá aqui? Eu não sei. Ah, não quero descer. Bom, vamos ficando por aqui nesse episódio. Se gostou, deixe um like, inscreva-se no canal, deixe um comentário, clique em se inscrever, se inscreva no canal, o que você quiser. Para deixar um feedback e eu puder ter um vídeo mais pra vocês. A gente se vê no próximo episódio, então, onde a gente vai tentar trocar as lentes lá. Muito obrigado. E até mais. E até mais.